Fala galera do canal e aí tudo certinho com vocês? Olha só gente, eu tô trazendo mais uma rapidinha do canal, tá? O inscrito aí perguntou como transformar a sua navegação, tá? Na internet, pelo celular igual ao do PC, tá? Mudar para a versão computador. Eu vou tá mostrando pra vocês, mas antes de começar, já quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, tá? Ativa o sininho pra receber as novas notificações e se gostar do vídeo, deixa aí um like, tá? Olha só, eu tô usando o Shorm, ou você pode usar qualquer um aí que você tenha no seu celular. Você vai clicar no botão superior direito, essas três barrinhas aqui, tá vendo? Clicou, você vai selecionando pra cima e aqui vai tá, versão para computador. Nessa caixinha você vai selecionar, clica nessa caixinha. E prontinho aí galera, já está, tá certo? O... como o PC aí. Aí você pode dar uma olhadinha, tá? Aí o youtuber, você vê que já é diferente, tá? Aguarda um pouquinho. Pronto galera, eu espero ter ajudado vocês, espero que tenham gostado, tá? Um forte abraço, fique com Deus, muito obrigado mais uma vez e valeu!